Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Hoje estamos juntos mais uma vez para o programa Palavra de Deus Meditada. E hoje nós continuamos a leitura dos Atos dos Apóstolos. Então acompanhem com a gente. Atos 11, 19 a 26. Atos 11, 19 a 26. Diz assim, Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o à Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos aqui quando os apóstolos começam a pregar. Eles começam a andar em todas as regiões e pregam. Só que eles começam a pregar especialmente aos judeus. Mas muitos já seguiam Jesus Cristo. Muitos já seguiam os ensinamentos. Muitos discípulos já tinham se esparamado por todos os lugares. E finalmente também em Antioquia, começam a pregar também aos gregos. O que acontece? Quando Barnabé passa por ali e vê a graça de Deus atuando também nos pagãos, também naquelas pessoas que não eram do povo judeu, o povo eleito, ele fica alegre. E é interessante o que diz aqui. Mas ele diz, por quê? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Para mim essa passagem é muito significativa. Por que que Barnabé consegue se alegrar com as coisas boas que o outro fez? Por que que Barnabé se alegra com a graça de Deus atuando nas pessoas? Por que que Barnabé se alegra quando outros discípulos fizeram bem o seu trabalho, estão evangelizando? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O ciúme entra no nosso coração quando alguém faz o bem, quando nós não estamos deixando o Espírito Santo agir em nós. Muitas vezes tem irmãos na nossa igreja que trabalham bem, fazem tantas coisas boas, mas daí vem o ciúme. Ciúme porque o outro está fazendo bem, porque o outro aparece mais, porque o outro não sei o quê. Aí começam todas as intrigas na nossa igreja, não é mesmo? Começam intrigas porque nós não conseguimos ver o nosso outro irmão fazer algo de bom. Porque o outro irmão também está dando conta de fazer as coisas. O outro irmão também canta bem, o outro irmão também evangeliza bem. Aí vem o ciúme, aí vem as intrigas, as brigas e muitas vezes até fofocas. Agora, por que Barnabé não sentiu isso no coração? Porque ele era um homem bom, diz a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo e de fé. Hoje nós somos convidados a sermos assim também, a enchermos-nos de fé, a enchermos de Espírito Santo para que a nossa bondade possa sufocar as coisas ruins, possa sufocar os ciúmes, possa sufocar as intrigas e a gente possa evangelizar. Então Barnabé o que faz? Vamos ajudar. Vai até Tarso, chama Saulo, eles começam a pregar e pregam a todos. E as pessoas ali desse lugar em Antioquia começam a chamar o nome que nós temos até hoje, cristãos, por causa de Cristo vocês são cristãos. E desde aquela época até hoje nós somos os cristãos, que são os discípulos de Cristo. Que possamos, portanto, seguir esse exemplo de Barnabé, que se alegrou com o bem realizado e foi ajudar para que a igreja cresça, para que Jesus sempre mais seja o centro e a gente possa viver cada vez mais o amor e levarmos dignamente o nome de cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.